E aí clã, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje a gente vai estar aqui com a partida duo Fazia um tempo que eu tava sem gravar, acho que Tava um mês já sem gravar Porque tipo, muito barulho aqui em casa, era muito ruim pra gravar Aí eu falei, ah, eu vou Dar uma pausa, sei lá, a internet também caiu direto Aí Nessa temporada eu tava pegando mestra, aí tinha que subir tudo de novo Falei, vou Depois que eu pegar, eu começo a gravar Os meus vídeos ficam tipo, sem barulho Dos tiros, assim, dos passos, porque Que nem Não dá pra gravar, né, com Usando a call do parceiro Aí tem que usar a discord, só que o discord Tem que dar uns bugs lá pra estreia o áudio Aí ficou muito ruim Eu prefiro narrar e descer sem som Aí eu coloco só a música por cima Do Tipo, fazer o som do jogo, tá ligado? Substituir o som das armas, essas coisas, pra não ficar tão Entediante Aí eu esquecendo também Que eu tinha prometido, né Que o Pedro Gamer, que fez a nova banner pro meu canal Que tava mó cota já Sem Sem trocar, né Tava com o antigo nome, né Que era Geração Clash Aí ele perguntou pra mim se eu queria fazer tudo Aí ele fez pra mim Aí eu falei pra ele que A gente fez um trato, né Tipo, ele fazia a banner pra mim Aí em troca eu só divulgava ele Aí eu falei, ah, beleza Eu vou Assim que eu postar o próximo vídeo Eu Eu falo pros caras passando no seu canal Eu tinha até esquecido Tinha esquecido não, né Falei, eu tenho que gravar o vídeo e E falar, né Da Bunny Eu vou deixar o canal dele na descrição Vocês passem lá pra dar uma força pra ele Uma moral pra ele Comenta lá no canal dele Tudo, se inscreve E agora bora pro Pro vídeo Tentei puxar um capa no cara ali Mas Saiu correndo Tem um cara ali na Na casa do Harry Potter Tentando pegar uma visão dele, não Ih, ó o cara aqui Puxar aquele capa nele 98 Papo meu kill Meu Deus Tá bom, né Dá pra fazer mais kill ainda Fazer o que? Eu vou Dar uma cortada Que eu fiquei meia hora só luteando aqui Pulando que nem bobo Daqui a pouco eu volto na Na hora da ação Voltei aqui, ó Tem um cara ali embaixo Eu vou Ver se eu rush nele Já deve ter visto eu ali Opa A minha gacha Pra não tomar uns tiros Se quer dar um HS em mim O Dudu já tá indo lá Falei, deixa isso daqui pra mim Que eu quero Preciso de kill Quero gravar um vídeo com bastante kill Ele vai lá Puxa um capa 114 Vou pra cima dele Já deve estar miado Vou com essa MP5 mesmo Daí tá com o silenciador rapidinho Opa, tá de voz e velha Aí abriu a mira e rei os tiros Boa, derrubei Do bom ficadeiro no parceiro dele Ó, essa arma Nem pra finalizar tá prestando, tá ligado? Tá abrindo tudo os tiros Na verdade eu também fui um pouco cego Que eu joguei tudo os tiros Acertei tudo os tiros na panela Pegar o tokenzinho aqui M4 Pegar o colete 4 aqui Só preciso achar uma P40 Que eu fico bom de loot agora, mano Só P40 pra coisar Passar o silenciador aqui E deixar MP5 na primária Que aí quando eu Pegar a arma Já é a primeira arma que eu tenho De rush Pra mim me defender mais rápido Voltando aqui pra cima Dispudir esse barril Tô Tem um monte de cara aqui Mas esse cara parece que tá tudo Entocado e escondendo Eu acho que eu vi um cara passando ali É um cara mesmo Tentar puxar um capa nele Saiu Pegou um cover, acho Vou pra cima dele de novo rapidão Ó, o gelo Já falei Raja o gelo aí, Dudu Me ajuda a rajar pra mim pegar ele Ele tá ali Com medo de bugar Saiu correndo Deve ter ido pro Na casa do Harry Potter Eu não sei Tentar pegar a visão dele agora Ficar pulando aqui Dudu falou que ele foi pro túnel Já vai pular lá embaixo, eu acho Tá de olho Falou que vai rushar Falei, calma aí Então que não vai junto Ele tá indo por lá Vou ver Se ele tiver na casa do Harry Potter Vou aqui pelo cover do gelo Que eu vi ele correndo daqui Então ele não tá por aqui por perto Ó, apareceu ali Tá brigando com o Dudu Nessa hora ligaram pro Ligaram pra ele Ele passou direto lá Ó, o cara pegou ele pelas costas Na verdade tava brigando Com o cara ligaram Ele só correndo pra frente Sem parar, né Ó, o cara aqui Opa, deu um dano em mim Meu Deus, tô com pouca vida Eu puxei aquele capa Caiu de lado até o corpo dele Coitado Vou levantar o Dudu aqui rapidão Duas killzinha básicas já E lá aquele kitzão Embora pra cima Que a gente tem que procurar mais trito Ó, mano Ah, pensei que não tinha conseguido encher o kit Pensei que tinha travado Eu tô em clock ainda Com mais gente Ó, os caras me deu bala aqui Acho que é um cara Não sei tentar puxar um capa nele Tá andando Ele num paraqueta Meio ruim assim Pelo auto kit Eu já vou pra cima Olha, botando a cara Esse cara enche o saco Não deixa ele lá O kit rapidão Acho que Dudu vai pra cima dele Vai dancar pra nós Olha o cara ali Opa, puxei aquele capa de 34 nele Vamos pra cima Já tá meado Dudu derrubou um Falou que tem um amigo dele Falei, deixa que eu quero esse kill então Eu vou, ele fala Tá no skipinho Pego a coordenada aqui Tá errada no outro skipinho Passei direto Não é nisso Tá ali naquele skipinho ali dentro Eu fiquei procurando Meia hora Tá ali dentro Não vou de bocão Se não é perigo Você tomou uma na meia da boca Dudu tá granadando ele Deve tá cego Já vou sair entrando ali Granado aqui do lado Tá aqui no canto Passei Tá cego Ai, ai Focou no de baixo Sai, mira Puxei aquele capa Aí, boa Tira na cabeça Terceiro kill Os cara tão aparecendo Isso que eu falei pra vocês, mano Os cara tão tudo intocada aqui Os cara chega de surpresa só, velho Tem um drop ali em cima Dudu acho que já vai pegar ele Vamos ver o que que tem ali De bom também Ver se a gente consegue pegar tempo Encher a vida dele Pra caso venha Os cara pelas costas Aí a gente A gente já pode caçar briga já Eu acho que era a grossa que tinha Ele pegou Essa hora a gente tava indo aqui Ele pegou falando assim Ah, bora voltar Eu tô com o colete 4 e meado Né, você não pegou o colete 3 Eu falei, não Aí eu falei, ah, vou voltar lá pegar O Drone mostrou 3 caras Agora que a gente vai mesmo atrás Caçar Eu falei, eu acho que ele tá subindo aqui Dudu Pela Casa Branca Se ele sabe Se ele viu que nós tá vindo pelo Drone Acho que ele vai ficar esperando aqui Na escada É perigoso Aí eu falei, ah, bora subir Eu falei, vamos então Aí nós tá correndo em direção do drop Ele pegou o colete 3 dele ali Ó, o cara passando ali Tentar puxar o capa Dudu passando na frente Mas tá bom Ó, o amigo dele ali também Tentar puxar o outro capa Muito longe Tá dando 4 de dano Opa, começou a me rajar Já foi aquele E não foi papada em HS Todo mundo viu Eita Derrubou Dudu Deixa eu correr aqui Ele não me viu Tirar na perna dele 7 do dano 17, que isso Opa, opa, opa Puxei ele cá pra morrer Nossa Pensei que ia morrer agora Tá bom, levantar o Dudu de novo Agora a pistola de cura Tem pouca bala E lá aquele kitzão Opa, derrubaram ele Acho que Tentar pegar a visão dos caras Tentar atacar o gelo Nossa, eu nem tenho tempo de atacar o gelo Os caras lá de cima do Morracha Descendo ali na Factories Deixa eu ver se eu pego a visão deles Ó, descendo lá Tentar puxar aquele capa ali 88 132 Morreu Finalizar esse cara Opa, pegando no drop Bora, finaliza Ó o cara imortal Até deitar no gelo No meu amigo dele Subiu pra tentar salvar Vai morrer Ficou sem cover Não tinha agir Deu mole agora, meu parceiro Agora você vacilou E agora já tenho 7 kills Mano, é só sossegar Peguei bastante kill Então eu vou Sossegar não, né Que eu tava querendo gravar vídeo Com bastante kill Então eu tenho que Tem que caçar kill Mas com cautela Tem um carro odiando aqui Eu não sei onde ele tá Ó, ele bruto Descendo por ali por baixo Eu vou Tentar pegar ele aqui Dudu me passou a visão Que ele tá nas minhas costas Eu falei Como assim nas minhas costas Ele ali Eu vou puxar aquele capa Nele básico 66 Deu mole Não tem gelo Morreu Ficou até Perdido ali agora E vou me pacificar Que o gás tá vindo Tô com um kit só, mano Deve ter voltado Pra lutear lá Que agora eu vou ficar Ficar sem kit Vai ser osso, velho Nenhum kit Qualquer bala que eu tomar Vou ter que Procurar aqueles cogumelos O ideal seria um de 100 Pelo menos Que já Me ajuda bastante Mesmo demorando pra encher Ia dando Ia dando uma esperadinha ali Até os caras virem pra cima Eu tentando escalar a árvore Indo pelo correr da pedra Pra não tomar bala Pela Pela pedra E vamos tranquilo, mano Energiazinha ali Não sei se tem gente Pode ter Talvez sim Ficar aqui na guarita um pouco Só pra observar o movimento E Como eu tô sem vida Qualquer tiro que eu tomar aqui Vai ser perigoso Os caras podem rajar meu gelo Fechou duas safe já, mano Vou correr direto pra cá pra cima Eu cortei também Pra não ficar lá naquela guarita Lá chata, lá Aí eu vou subir aqui pelo morro Os caras Pouca chance deles estarem aqui em cima Me esperando Se não já teriam dado bala Quando eu tava subindo Ou são cegos, não sei Ó, não tem ninguém descendo O cara está vindo Vou só pegar a beirinha aqui Essa árvore já deve ser Vou ficar aqui, mano Vou segurar Deve tá mó Sete caras, cara Deve tá tudo perto Não tem pra onde Deve tá por essa região Ó, um ali Vou puxar aquele capa dele Cinquenta e seis Opa, travou a mira Setenta e quatro Boa Tiro na cabeça Ó, o outro lá Tenta puxar o capa Tá vindo do gás O gás derrubou ele Peguei o kill Agora só falta mais Ó, o outro ali Deu um capa também Morreu Que que é isso, meu Deus Vamos pegar safe aqui Tentar ir descendo Pra não tomar bala Pra os caras não pegarem Eu descendo depois Vai ser muito ruim Ó, e o cara tá ali no gelo ainda Vou brigar com ele Ficar agachado Pra não tomar bugadão Ó, eles tão brigando ali Tentar rajar Os capas não sobe de jeito nenhum Bate na panela ainda Quando tenta subir Opa Vinte e três, vinte e um Tá com a colete bem enferrada Eu tenho que ficar agachado Pra não tomar bugadão Mas eu posso tomar Eu posso tomar capa mais fácil Mas É melhor que tomar um bugadão Tá dando bala Tentei puxar o capa Ele saiu Foi ligeiro Chegou a etapa Pensando que era dar bugadão Subiu um capa de noventa e cinco Cento e dois Já caiu Não vou pra cima Eu vou Descer aqui pra baixo Que é mais fácil Pra Ó, tem eu e mais Tem eu, aqueles dois e mais um Tem que O outro Eu tô ouvindo o barulho do Cassius Deve estar aqui Por aqui por perto Aqui dentro Tomar cuidado Ficar de olho Eu tenho que matar o que tá solo Pra Pra mim não tomar O dele pelas costas Quando encontrar os dois Ou eu Ou eu brigo direto com Com esses dois E ele dá uma força pra mim Eles tão passando ali Vou pegar o cover da pedra Vou entrar por aqui Por ali O cara tá se arsejando Mano, olha ele aqui Tá puxar o capa nele Tá bom Morreu Ele tá bem ferrado Não tinha nada Um arrambão Só em uma Uma doze velha Nem kit tinha também Tô lascado Desde o Desde aquela guarita Sem kit já Tá bom Doze kill E só falta aqueles dois ali Eu vou rajar esse gelo deles Tenho bastante munição Só pra Botar uma pressão Ó a moto Fazendo barulho Ó Tentando rajar Ele tá agachado Mano Eu não vou ficar de pé Que eu posso tomar um bugadão Tomar de novo Não Ele pode me dar um bugadão Eu vou pra cima Puxar minha P40 Tá vindo Tá vindo de bocão Dez, doze Opa Pegou no gelo Vai vir pra cima Tá de doze velha Tomar cuidado Nossa, um tiro Acho que me acertou um capa Que me deu muito dano A granada Fiquei cego Dois capas E buia Então isso foi o vídeo Espero que tenham gostado Eu vou ver se eu começo A postar vídeo novamente De dois em dois dias Pra mim Que vai voltar as aulas Tudo Então Até a próxima Fui Fui